E estamos iniciando o sexto episódio da nossa série de GTA Polícia Estamos de novo aqui com o Maicon e sua farda policial no departamento policial Pela primeira vez estou trabalhando nesse departamento aqui Tô com a minha arminha de choques aqui, olha o choques que é choques, olha a arminha de choques tá aqui Olha só o Maicon tá trabalhando, até tô com essa farda diferente né Maicon sempre usa essa farda lá do interior né Normalmente essa farda é usada pela polícia do interior, a polícia da cidade usa essa farda preta Bom, já estão chamando no rádio aqui, eu vou negar a sua ocorrência porque hoje vamos estar fazendo um trabalho diferenciado também No episódio anterior nós fizemos um trabalho policial, porém digamos fora da rotina Que foi um trabalho onde a gente buscou um quadriciclo que estava com os papéis atrasados Um quadriciclo apreendido, acho que era roubado se não me engano Eu não sei o que tinha a ver com o quadriciclo, eu sei que eu fui mandado buscar esse quadriciclo E foi o que a gente fez no último episódio, nós buscamos esse quadriciclo que estava numa propriedade rural né Estava no interior aqui da cidade, na propriedade rural de um cara que parece que tinha roubado esse quadriciclo Não sei exatamente o que tinha acontecido, se você quiser conferir esse vídeo Basta você ir aqui na descrição do vídeo, confere aí os outros episódios que vale muito a pena ok Dá uma conferida que vale a pena e hoje vamos estar fazendo mais um serviço diferenciado Que vai ser transporte de presos São presos com baixa periculosidade, que palavra difícil hein Que que é isso? Bom, são presos que não são perigosos, porém é necessário fazer o transporte deles aqui para um local de Los Santos Nós vamos buscar ele lá na penitenciária, vamos estar indo buscar esses presos na penitenciária E vamos trazer eles aqui para um fórum de Los Santos Porque nesse fórum vai acontecer um julgamento né No caso o preso está lá preso temporariamente E hoje vai acontecer um julgamento para poder ver se ele vai continuar preso Ou se ele não vai continuar preso né Hoje que vai acontecer aí o julgamento desse preso, se ele vai ou não continuar detido né É um cara que está preso, não é um cara não, na verdade são mais de um preso Que estão presos temporariamente E hoje vamos estar fazendo a condução deles aqui para um fórum de Los Santos Para poder eles serem julgados né E aí ser definido pelo juiz Se eles vão continuar preso por tanto tempo também né Vai ser tudo definido pelo juiz do fórum hoje Se eles vão continuar presos, se eles não vão continuar presos O que vai acontecer com eles Então, o que eu vou fazer agora Agora eu estou indo lá para a penitenciária Claro que nós não vamos trazer o preso de moto né Nós não vamos trazer, imagina só o cara pegar e buscar o preso de moto Com certeza Deixa eu desligar essa CD né Opa, peraí, mexi aqui no computador da polícia Para eu desci sem querer, peraí, errou Beleza, deixa eu ligar o... Como é que eu ligo aqui? Não, não quero ligar o pisca não Eu quero ligar somente Tá, desligo o pisca, eu quero ligar somente A luz Não tem outra luz não? Cara, eu sei que tem uma luz aqui que eu posso deixar somente as luzes piscando Eu perdi a tecla Aí beleza, pressiona J Você consegue deixar somente as luzes piscando Sem ficar a CDN Porque não precisa né Enjoa, enjoa esse barulho Então, é muito melhor assim A gente chama atenção, porém É só o negócio piscando né Muito melhor, muito mais tranquilo Não precisa de barulho Porque a gente também não está em perseguição né O barulho é para poder alertar o trânsito Quando você está em perseguição E o trânsito sai da frente né Para os populares Poder sair da frente Quando estamos em perseguição Mas como não estamos em perseguição Não é necessário Todo esse barulho Olha, o rádio tá que tá aqui Estão chamando nós do rádio Mas eu estou negando as ocorrências Porque, como eu falei para vocês hoje Estamos indo fazer um serviço diferenciado Que é a condução desses presos Claro que não vamos conduzir eles de moto Vamos estar pegando um ônibus penitenciário sim Vamos estar utilizando um busão penitenciário Para fazer a condução desse suspeito Né, que os caras por enquanto são suspeitos né Eles estão presos Porém eles não foram condenados pelo crime Então eles continuam sendo suspeitos E a gente tá indo aonde agora? Estamos indo na penitenciária Buscar esse busão E trazer esses presos da penitenciária Até Los Santos Para acontecer esse julgamento aí que eu falei Então, simbora para a penitenciária Simbora pegar o busão penitenciário Botar os presos para dentro E vir para Los Santos com eles Olha, legal que os caras vão saindo da frente Muito bom isso aqui E claro, eu tô indo de moto Porque não preciso de viatura Muito mais rápido eu ir de moto A motoca vai que vai aqui Vamos de motocão aqui rapidamente Vamos de motoca rapidamente Muito mais rápido Do que ir de carro Olha só, os caras vão saindo da frente Os caras obedecem Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá E vamos indo Camineiro não vai dar licença não Vamos passar ele aqui Olha só, só um baita motoqueiro aqui Olha só o Maicon aqui Olha que sensacional Olha que coisa linda Essa moto da polícia Com o Maicon dirigindo Caramba, é muito bonito, hein Uou Da hora demais E hoje Hoje eu vi uma coisa muito louca Aqui na minha cidade Na verdade eu não vou dizer louca Mas uma coisa que Até muito correta Eu acho que da polícia Ou também não Eu não sei Eu não sei como julgar isso Mas estava fazendo Deixa eu cancelar a ocorrência Estava acontecendo uma blitz da polícia Numa rodovia aqui da cidade E você já deve ter visto Ou já deve ter ouvido falar Que normalmente quando tem uma blitz Você Muitos motoristas, né Não é todos Claro que não é todos Mas muitos motoristas Quando passam por uma blitz Começam a avisar Os outros motoristas Dando um sinal de luz alta Sim, já vi várias vezes acontecer isso No caso O motorista viu que tem a blitz Ele passou por uma blitz Depois ele dá um sinal de luz alta Para os motoristas Que estão vindo na outra direção Assim os motoristas Que estão vindo na outra direção Vem aquele sinal de luz alta Já sabem que a polícia Está ali na frente E se esse cara Que viu esse sinal de luz alta Tiver alguma coisa errada Já vai prestar atenção Se ele estiver sem cinto Ele já coloca o cinto Se ele estiver com algum documento Do carro errado O que ele vai fazer? Ele já vai pegar E já vai parar o carro Antes de chegar na blitz, né Acontece muito isso De um motorista avisar o outro Dando sinal de luz Quando tem blitz E o que os policiais aqui Que estavam fazendo Blitz aqui na rodovia da cidade O que que eles fizeram? Ficou um policial de moto Tipo aqui E ficou um policial de moto Lá no outro lado E a blitz estava no meio Aí se alguém Desse sinal de luz Tipo o policial da moto Ele estava tipo meio Meio que escondido Assim atrás dos negócios Não dá pra ver ele muito bem Se você só via esse policial Quando você estava muito perto dele E o que que acontecia? Se alguém tipo de longe Desse um sinal de luz O policial da moto Estava tipo só cuidando Alguém desse sinal de luz Ele ia automaticamente Passar um rádio Lá pra blitz E avisaria Tal carro Deu sinal de luz avisando E esse carro seria atacado E se não me engano Tem até mesmo uma multa É proibido avisar Quando você tem blitz E tem que se você vai pensar bem É uma coisa tipo Talvez errado avisar Porque Provavelmente Tem muita gente Andando com o carro roubado Tem muito carro roubado Por aí E no momento que você avisa Quando vê um bandido Que está andando com o carro roubado Você avisa Dando sinal de luz Você está tipo Dizendo pro bandido Bandido Não vá Tem polícia na frente Então é uma coisa bem complexa mesmo Porque No momento que o cara avisa Que tem Tem bandido no local No momento que o cara Dá um sinal de luz Pode ser um bandido Que está dirigindo aquele carro E o bandido vai se ligar E não vai passar na blitz Então é algo realmente complicado E eu Acho que eu não lembro Quando que eu avisei Na verdade eu nunca passei por blitz Hoje que eu passei por blitz Foi uma blitz Que eu estava de moto mesmo Acabei nem avisando Os automotoristas Mas se você vai pensar bem Nem faz sentido avisar Porque Pode muito bem ser um bandido Que está dirigindo outro carro E o cara acaba avisando o bandido Que tem uma polícia Logo ali na frente Bom, eu estou um pouco perdido Eu passei da penitenciária Eu acho, galera Bom, eu vim animado aqui Conversando com vocês Vim em baladão aqui Olha só que louco isso aqui Nossa, muito top, hein Eu vim em baladão Acabei meio que Esquecendo da penitenciária, né Eu vim conversando com vocês Aqui em baladão E acabei passando Pela penitenciária Já estou chegando aqui Na penitenciária E eu nem tinha pegado O caminho errado Então vamos entrar aqui Dá pra abrir só aí Obrigado Muito obrigado por abrir Vamos estar pegando ônibus E vamos ver como é que vai ser O transporte desses prisioneiros Eu vou deixar a minha motoca Por aqui mesmo, né Alguém vai levar de volta A motoca Porque nós vamos voltar De busão Então vamos deixar a motoca Aqui mesmo, ó Vamos deixar a motoca Aqui, ó Na moto sensacional, hein Que moto top Tira o capacete Olha o capacete do Marcon, ó Nossa senhora, hein Tira o capacete do Marcon Isso Bota no chão, né De qualquer jeito, né E beleza Bom, então Vamos falar com os caras Vamos estar pegando ônibus, né O ônibus já está aqui Os presos, obviamente Estão aí também Eu não sei quantos deles Vão nesse ônibus Mas eu sei que são poucos São poucos presos aí Que vão só Até Los Santos Vão ser conduzidos até Los Santos Para o julgamento Então provavelmente Eu vou ter que entrar ali Não sei como é que funciona Exatamente esse negócio Mas vamos falar com os caras agora Para a gente poder entrar ali Pegar o ônibus E conduzir os Os caras Lá para Los Santos E aí, pessoal Posso entrar aqui? Os indivíduos já estão embarcando No ônibus, ó O último indivíduo vai embarcar São três condenados Que a gente Condenados não, né Na verdade são três suspeitos Vocês podem ver Tá ali, ó Já embarcaram Tem outro ônibus penitenciário aí Não sei porquê Mas os três indivíduos Que a gente vai estar conduzindo Já estão dentro do ônibus Depois lá em Los Santos Eu vou mostrar eles melhores Para vocês Bom, então O que aconteceu? Eu entrei no presídio Peguei o ônibus penitenciário Que estava estacionado No estacionamento interno No presídio, né Esse ônibus aqui Peguei esse ônibus penitenciário Os indivíduos não estão algemados Nenhum deles está algemado Porque como eu falei São presos de baixa periculosidade, né O preso não é um preso Considerado esse No caso Esses três presos aqui Eles estavam presos Eles estavam presos Temporalmente E não são considerados Presos perigosos Então Eles estão sendo conduzidos Sem algemas Vamos estar levando eles agora Para um fórum Lá em Los Santos E nesse fórum Aí sim vai ser dada A sentença final deles Se eles vão ser condenados Pelo crime Ou se eles não vão, né Até então Eles não são, tipo Digamos, condenados mesmo Nada prova que eles fizeram O crime que eles fizeram Não sei exatamente O que que aconteceu com eles Não sei qual que foi A ocorrência Qual que foi o crime Que fez eles ser presos Temporalmente, né Os três indivíduos Estavam presos Temporalmente até hoje E hoje vai ser feito Lá pelo juiz A sentença final, né O juiz vai dizer Se eles são realmente culpados Ou se eles serão absolvidos E não terão culpa nenhuma E poderão voltar Para casa tranquilamente Se eles forem culpados Pronto, eles vão voltar Para a cadeia Já com uma pena estipulada Até então Eles estavam na cadeia Porém, era preso temporário Eles estavam na cadeia Porém, não era fixo Então hoje vai ser dada A sentença final Desses presos E o juiz vai dizer Se eles vão continuar presos Ou se eles vão voltar Para a cadeia Ou se eles vão voltar Para casa Se eles continuarem presos Ou eles vão ficar sabendo, né Se eles continuarem presos Eles vão ficar sabendo Qual vai ser a sentença Que o juiz vai dar, né Quantos anos de prisão Quantos meses Ou se você vai ter sua multa Eu não sei Mas são presos tranquilos Podem ver, ó Todos eles estão bem comportados Os caras estão sendo conduzidos De uma maneira tranquila, né Bem comportados aqui no ônibus Vamos estar indo então A Los Santos Vamos deixar eles no fórum Olha a penitenciária aí, ó Aí que eles estavam, né Essa é penitenciária Olha só Uma baita penitenciária Claro que eles não estavam Na cela mais segura de todas Não, como eu falei Eles são presos De baixa perigosidade Então eles estavam Numa cela De prisão temporária E agora sim Vão ser condenados ou não Ah, e lembrando Se você não for inscrito No canal ainda Inscreva-se Para estar recebendo Os próximos vídeos Se você gosta da série GTA Polícia Não esquece de avaliar o vídeo A sua avaliação do vídeo É muito importante, ok Então se você curte a série GTA Polícia Desça a gostei no vídeo Avalie ele Que é muito importante mesmo E vamos que vamos Aqui, ó Tranquilamente O ônibusão Penitenciário Na verdade Eu até poderia Solicitar Um apoio, né Eu podia solicitar Uma escolta Eu vou solicitar Uma escolta Aqui Eu vou pedir uma escolta Será que eu consigo Uma escolta aqui? Noose suporte Ar suporte Beleza Só por segurança Eu acabei de solicitar Que o helicóptero aéreo, né Que o helicóptero águia Da polícia militar Venha dar um apoio Eu na verdade Eu nem sei se o helicóptero águia Vai vir Ou qual dos helicópteros Vai vir Vocês podem ver Que é bem rápido Já estão dando um apoio Aí, ó Já tem um policial Dando apoio ali em cima Cadê? Não dá pra ver o helicóptero, não? Bom, tem o helicóptero Ali em cima Dando apoio já E eu vou também solicitar Uma escolta, né Vou pedir pra ser escoltado Pela unidade Local de polícia Ok Então agora Só por segurança A gente tem acompanhando, né Vá que esses presos Mesmo sendo debaixo Da periculosidade Resolvem fugir, né Os caras podem tentar fugir Eu não sei, né Realmente eu não sei O que pode acontecer Então só por segurança Acabei de solicitar Uma escolta Vocês podem ver Que tem uma viatura ali atrás E tem também Um helicóptero Sobrevoando Bem acima de nós, ó Qualquer coisa Que eles for fugir Os caras do helicóptero Mexem bala, né Os caras do helicóptero Já descem de rasante, né Já saem metendo bala Muito louco Se for acontecer alguma coisa Os caras do helicóptero Já metem bala O negócio vai ficar doido, hein Eita, nós É perigoso isso aqui, ó Tem que ficar ligado, hein Daqui a pouco Os caras que fizeram Esse trânsito aqui, né Se é um preso muito perigoso O cara tem que ficar ligado Que pode, tipo Os caras elaborar um plano Pra poder soltar esse preso, né Mas aqui como não são presos perigosos Eu acho que vai ser bem tranquilo Os caras tranquilos Os caras bem comportados Completamente tranquilos Não tão gemados Não tão nada Prendendo eles Porque Estão de boinas, é Estão de boinas Nem dá pra ver o outro ali O outro eu não consigo ver Na verdade eu vou passar, vai Também abriu o semáforo Óbvio que eu vou passar Sim, bora Vamos que vamos É legal, tipo Fazer um serviço diferenciado Em vez do cara só trabalhar na rua Fazendo padrúlia Multando carros, né O cara pegar e fazer um serviço diferenciado Como esse Ou como do vídeo passado, né Que foi aí Transportar aquele quadriciclo Que eu falei pra vocês E hoje transportando presos Ó, já temos no centro da cidade Agora é só chegar até o fórum E tá feito o serviço E a chuva não para, né Chove, 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 hein Caramba, quanta chuva Ó, o cara de moto O cara de moto bem de boa, ó Deli chuva E o cara de motoca ali, ó Bem tranquilex, hein O cara de motoca e deli chuva Deli chuva Olha a imagem aérea Aqui, o helicóptero aqui, ó O helicóptero ali em cima, ó Nossa, que cena linda, hein Que coisa bonita O helicóptero aqui dando suporte, né Não tem nada melhor que isso, né Tipo, tem o helicóptero dando a segurança Então, os caras não vão fazer nada de errado Impossível os caras conseguirem fazer Algo errado com o helicóptero em cima Tá, vamos passar aqui no fechado mesmo Pra chegar o quanto antes Senão vai acabar atrasando a sessão, né O negócio é chegar aí O quanto antes E é ali na esquina Ali mesmo, ó Não, não é aqui não Errou, não é aqui não Aqui é o estádio Peraí, é pro lado de cá, eu acho Pra que lado é, galera, galera? Tô um pouco perdido, vai Não, isso aqui não é o estádio É aqui? Não é aqui Peraí, é aqui ou não é aqui? Eu não sei, peraí Eu tô confuso, hein Tô confuso É aqui nesse pavilhão ou não é? Acho que é sim, pessoal Acho que é aqui mesmo Exatamente Aqui, ó Exatamente aqui É aqui? Não tenho certeza se é nesse prédio aqui ou não Acredito que sim Tá, e como é que eu chego nesse negócio? É aqui mesmo, é aqui mesmo Tem até um negócio ali, ó É aqui mesmo Que vai ser julgado agora Como é que eu vou chegar aqui? Caramba, como é que eu vou fazer pra chegar aqui? Não sei não, hein Será que dá pra descer com esse cara aqui tranquilamente? Bom, vamos deixar o ônibus então aqui, ó Vamos descer Mas só que antes de descer, claro Vamos solicitar lá o apoio da... Vamos solicitar o apoio de quem? Da Nose Nose Support Bom, vamos só aguardar chegar o pessoal da Nose aí Pra poder, né Só pra ter um policial a pé também, né Pra mim não descer sozinho com os presos Vamos deixar chegar aí o pessoal da Nose também Só pra poder ter um apoio... Um apoio terrestre, né Não só o helicóptero lá em cima Mas também tem um apoio aqui no chão Assim que eles chegarem... Chegaram, já chegaram, já chegaram Os caras já chegam na violência, ó Vamos descer, vamos descer, ó Tranquilo É, pessoal, vamos descer Vamos fazer a condução aqui, ó Vambora, isso, tranquilamente Vem, vem todo mundo Vai, bonitamente Ó, os caras da Nose estão ali, ó Observando Que isso? Que loucura Vem cá, pessoal Vem cá, vamos tranquilo, vai Vamos tranquilo, vamos tranquilo Vamos entrar aqui no pavilhão, ó Então é isso aí, galera Agora os caras vão entrar aqui Vão ser julgados E talvez no próximo episódio Eu vou fazer um vídeo Pegando e levando eles E voltam pro presídio Ou, se eles não foram condenados Eles não vão voltar pro presídio, ok? Então se você curtiu esse vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo Que é muito importante Os três estão ali ainda Eita, nós, hein? O pessoal da Nose é violento Na verdade é só Eles vão matar nós Não estão mortos Só estão descansando ali Eles não estão mortos Só estão descansando Então se você curtiu Não esqueça de avaliar o vídeo Caso não for inscrito Então escreva-se Qualquer dica que você tiver Poste aqui nos comentários E no próximo episódio Vocês vão ficar sabendo Se eles foram condenados Se eles foram condenados Eu vou explicar pra vocês Por qual motivo eles foram condenados E também vou explicar Por quantos anos, né? Vou contar pra vocês Qual motivo eles foram condenados Vou contar o que eles fizeram, né? Porque por enquanto eu não sei Eu vou ficar sabendo depois Então eu vou estar contando pra vocês O que que eles fizeram Vou contar pra vocês também O motivo E o tempo de condenação Que eles pegaram E a gente, claro Vamos estar levando eles De volta pro presídio E se eles não foram condenados Aí a gente vai continuar Trabalhando de policial Normalmente Porque eles vão estar livres, né? Então se você quer o próximo episódio Deixa o gostei no vídeo Caso não for inscrito Inscreva-se Muito obrigado por assistir E confere os outros episódios Aqui na descrição Que vale a pena, ok? Então é isso aí E tchau 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 Tchau